Seis horas e dezesseis minutos, olha só essa polêmica, uma decisão judicial lá em Barreirinha. O que que acontece? A juíza simplesmente proibiu meninas menores de idade de usarem roupas curtas, tipo o top, mini saia, durante o festival lá do município de Barreirinha. Isso gerou um burburinho lá na cidade. Vamos com a Bárbara Mitoso que ela vai falar sobre esse caso pra gente na tela dos seis horas. Essa portaria publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas pela juíza Larissa Padilha Roriz Pena, de Barreirinha Interior do Estado, proíbe que menores de 18 anos utilizem trajes como tops, mini saias ou qualquer vestimenta semelhante que, segundo a juíza, atendem contra a integridade moral do menor. Isso durante o Festival Folclórico de Barreirinha, que acontece entre os dias 24 e 26 de outubro. No documento, ela também proíbe que crianças menores de cinco anos entrem ou permaneçam nas arquibancadas ou nos camarotes durante o festival. Além disso, também proíbe que crianças menores de dez anos participem da apresentação, que se apresentem junto com as associações folclóricas e também que crianças e adolescentes entre os dez e dezesseis anos precisam estar com um crachá personalizado. Agora, qualquer pessoa que descumprir essas regras está sujeito a pagar uma multa de quinhentos reais e também cumprir uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara. Que coisa, hein? A gente tem noticiado diariamente crimes envolvendo pessoas ligadas ao tráfico e também ao consumo de drogas e bebidas. São vícios que, infelizmente, destroem a vida de muita gente. Mas há saídas a quem se dispõe a sair desse mundo. Vamos ver? Louvor, oração e leitura da Bíblia. Essa foi a forma encontrada por ex-dependentes para esquecer o pesadelo que a droga causou. Muitos chamados de bêbados, drogados e viciados hoje são exemplos de superação. Como o pastor Moisés de Jesus, que venceu as drogas, se converteu e resolveu ajudar outras pessoas por meio do projeto alimentando vidas, cinco pães e dois peixinhos, da igreja pentecostal missionária Jesus Cristo está voltando. O primeiro passo é eles têm que tomar a decisão de mudar. O primeiro passo é eles têm que aceitar Jesus. Aí passa pela matriagem, ali no escritório, na igreja. Aí se abriga aqui na casa de apoio, toma banho, veste uma roupa. E aí encaminhado para o centro de recuperação, que é na BR-319, entendeu? Passa lá um período lá no centro de recuperação, depois vem para cá, para a casa de apoio. E aqui continua o tratamento, né? De seis meses a um ano, né? A intenção é enraizar eles aqui no evangelho, na igreja, no projeto, como obreiro, como missionário, para eles não voltarem mais para o tráfico, para o vício, para a rua. E por aqui não é só o pastor que é exemplo. O coordenador do abrigo também venceu essa batalha. Sobe essa escada já chorando e lá precisando de ajuda, não é isso? Então, primeiro passo, a gente chega com fome, a gente dá um prato de comida, um copo com água, a gente dá aquele apoio para eles, né? Que eles estão precisando de uma ajuda. A venda de chocolates feita por cada um deles é o que sustenta o projeto. Projeto alimentando vinda, cinco pães e dois peixinhos. A ideia antiga de que o uso das drogas e álcool é uma falha de caráter dificultava o tratamento. Mas isso mudou. A dependência química é considerada uma doença, né? Pela Organização Mundial de Saúde, um transtorno mental e uma doença social, né? Porque em muitos casos ela tira o sujeito da sua convivência com a sociedade, com a família e com as suas funções cotidianas. Diante desse quadro, se você puder, ajude e não julgue. O importante é se livrar dessas drogas. Agora nós, infelizmente, falamos de mais uma tragédia no trânsito aqui na nossa capital. Na madrugada de domingo foram registrados dois acidentes envolvendo motocicletas. Em um deles, dois homens morreram. O acidente aconteceu durante a madrugada deste domingo, na avenida Jardim Versalhes, no bairro Planalto. De acordo com informações dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Jarlison Rodrigues dos Santos e Lucas de Oliveira Arruda morreram depois de perderem o controle da moto, baterem em uma árvore ou pelo impacto com outro veículo. Um outro acidente também envolvendo uma motocicleta aconteceu aqui na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações de populares, esse acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã em frente a esse poste de iluminação pública. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e não corre risco de morte. Agora a gente vai mudar de assunto para falar de oportunidade, oportunidade boa, viu? O Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, está com vagas abertas para cursos técnicos de nível médio. Bora com o Luiz Rodrigues, que tem informações para a gente aqui na tela do 6 Horas. Luiz? Exatamente. As inscrições para o processo seletivo foram abertas na última terça-feira e os editais já foram publicados no site do IFAM. As quase 4 mil vagas serão disponíveis para cursos de mentoria, média training, digital influencer, cerimonialista, produção de vídeos e entre outros. O período de inscrição que serão feitas somente online vai de 21 de outubro até 11 de novembro e os procedimentos e links de inscrição encontram-se nos editais que estão disponíveis no site do IFAM. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. Pelas informações, a Receita Federal está enviando cartas a pelo menos 330 mil contribuintes de todo o país que têm pendências aí na declaração do imposto de renda. Vamos saber aí as informações sobre essas cartas. Exatamente. As cartas serão enviadas a partir da segunda quinzena de outubro. E aqui no Amazonas, 4.419 pessoas receberão o documento do fisco. A ação serve para incentivar a autorregularização e evitar multas futuras. As cartas serão enviadas somente para as pessoas que nunca foram notificadas ou intimadas pela Receita Federal. Para você saber da sua atual situação, basta entrar no site da Receita e assim não comparecer à sede. Lembrando que as pessoas que não se autorregularizarem terão que comparecer à sede da Receita Federal e serão notificadas formalmente para esclarecer as divergências que aparecem no sistema. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Shei. Olha só que coisa boa. Pessoal aí que é acostumado a fazer compras no Ataque, eu só faço as minhas compras no Ataque. A nossa produção vai às ruas para filmar qualquer pessoa que esteja aí em várias partes de Manaus. E na sexta-feira a gente vai mostrar aqui ao vivo no 6 Horas Notícias quem é essa pessoa que foi o nosso alvo aí. Um alvo para ganhar coisa boa, porque o Ataque vai oferecer uma super sexta com produtos aí do supermercado. Não apenas para essa pessoa que foi filmada, mas para a pessoa que trazê-la. Até aqui a emissora, a sede da TV em Tempo, né? A gente vai mostrar sempre nas sextas-feiras. Então fica ligado que você aí pode ser um vencedor aí de uma super sexta do supermercado Ataque. Olha, a Manaus completa 350 anos nessa quinta-feira e a gente quer saber qual é a Manaus que você quer para o futuro. Uma enxurrada de vídeos tem chegado aqui para a gente e a gente vai mostrar até o dia do aniversário de Manaus. Vamos ver quem é que está com a gente agora. A Manaus do meu futuro é uma cidade com melhor saúde. No próximo bloco, você confere os preparativos para o Boi Manaus, que comemora o aniversário da nossa cidade. Agora são 6h24, a gente volta em um minutinho, viu? É já, já. A Manaus do meu futuro é uma cidade com 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 uma